Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo Toda vez que eu te vejo, dá vontade de beijar Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo Vem matar o meu desejo, só sou feliz de te amar Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo Toda vez que eu te vejo, dá vontade de beijar Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo Vem matar o meu desejo, só sou feliz de te amar Você é linda, perfeita por natureza Outra com sua beleza, não vi em nenhum lugar Seu rosto lindo causa ciúme na lua Foi essa beleza sua que fez eu me apaixonar Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo Toda vez que eu te vejo dá vontade de beijar Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo Vem matar o meu desejo Sou feliz de te amar Eu não resisto viver distante de ti Eu aqui, você aí, é pesadelo sem fim Voto depressa, te jogo nos braços meus Eu sem você não sou eu, não posso viver assim Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo Toda vez que eu te vejo dá vontade de beijar Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo Vem matar o meu desejo Sou feliz de te amar O telefone não dá pra matar saudade A minha felicidade só depende de você Seu beijo trouxe o calor do corpo seu Isso já me enlouqueceu e quem ama sabe por quê Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo Toda vez que eu te vejo dá vontade de beijar Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo Vem matar o meu desejo Sou feliz de te amar Te amo tanto, meu amor, meu amorzinho Não deixei eu aqui sozinho Sem você não sou ninguém O que eu sinto não é por outra qualquer Eu sou por você, moleque, mas eu me quero bem Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo Toda vez que eu te vejo dá vontade de beijar Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo Me dá um beijo, vem matar o meu desejo Sou feliz de te amar Te amo tanto, meu amor, meu amorzinho Não deixei eu aqui sozinho Sem você não sou ninguém O que eu sinto não é por outra qualquer Eu sou por você, moleque, mas eu me quero bem Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo Toda vez que eu te vejo dá vontade de beijar Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo Vem matar o meu desejo Sou feliz de te amar Quando eu lhe vi passando na minha rua Fiquei parado na rua só pra prestar atenção Me encantou aquele sorriso lindo E quando eu lhe vi sorrindo conquistou meu coração Quando eu lhe vi passando na minha rua Fiquei parado na rua só pra prestar atenção Me encantou quando eu lhe vi sorrindo E aquele sorriso lindo conquistou meu coração Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo Toda vez que eu te vejo dá vontade de beijar Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo Vem matar o meu desejo Sou feliz de te amar Não quero outra para viver a meu lado Sou eterno apaixonado por você e mais ninguém Minha querida, não quero me dar castigo Decida, fica comigo Que coisa melhor não tem Não quero outra para viver a meu lado Sou eterno apaixonado por você e mais ninguém Minha querida, não quero me dar castigo Decida, fica comigo Que coisa melhor não tem Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo Toda vez que eu te vejo dá vontade de beijar Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo Vem matar o meu desejo, eu tô feliz de te amar Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo Toda vez que eu te vejo dá vontade de beijar Me dá um beijo, meu amor, me dá um beijo Vem matar o meu desejo, eu tô feliz de te amar Vem matar o meu desejo, eu tô feliz de te amar Vem matar o meu desejo, eu tô feliz de te amar Sou feliz de te amar Sou feliz de te amar